Tô aqui no começo do vídeo, rapidão só pra falar que agora eu faço lives, então se você quiser aí me ver jogar ao vivo, primeiro o link é da descrição, tamo junto! Salve rapaziada, como é que cês tão? No vídeo de hoje eu tô jogando aqui um Bad Warzinhos Big de The Johnson's, só que dessa vez eu não posso pular. Ó, vou flodar o espaço e o boneco não vai pular. E eu acho que ferrou. Quero ver o que que eu vou fazer, eu vou ter que comprar a escada, um item que eu nunca uso no Bad Johnson's, cadê a escada? Aqui ó. Ah, pelo menos é 4 ferros só. E eu vou ter que acostumar a usar esse item porque, meu amigo, eu nunca comprei ele, eu acho na história do Bad Johnson. Essa é a primeira ou a segunda vez no máximo. E como que eu vou subir? Assim será? Meu amigo, esse desafio vai ser um pouquinho complicado, hein? Eu acho que não foi uma boa ideia não. Aí cheguei. Será que ele vai pular em mim? Ou não? Pulou. Não pulou não. Pulou agora. Holy Johnson's. Holy The Johnson's. Matei, matei. O problema é que eu vou ter que, tipo, rushar muito devagar. E agora também são 4 e meia da manhã, por isso que eu tô falando baixinho assim. Parecendo um gnomo. Parecendo um gnomo, nada a ver. Mas eu acho que o gnomo fala baixo o tamanho do gnomo, vai falar alto como. Já vamos pvp, roubar aqui o dos dois. Aí roubei um, roubei do outro, GG. E os dois não tinha cama, meu amigo Shred Brown, hein? GG. Eu coloquei minha tecla pra pular no C cedilha, ó que apertar C cedilha. Daí o boneco pula. Perdi o desafio, né? Mano, que dificuldade de subir um bloco, meu amigo. Pra eu subir um bloco, eu preciso gastar uma escada. Não é muito legal não, o clutch. Pelo lado bom, eu consigo usar, tipo, Fireball e TNT. Só que eu não sei se... Eu não vou, né, tomar muito impulso, eu acho. Normalmente a Fireball chega até lá. Eu vou dropar a espada que eu sei que eu vou morrer. Provavelmente não vai chegar. Chegou, né, ferrando. Eu tô com a espada de madeira. Nossa, agora complicou a situação. Holy man. Será que eu mato ainda? Não. Ah, ruim que eu corro. E agora? Eu não tenho escada. Mano, esse desafio foi uma péssima ideia. Tem um lado bom na história, indo por incrível que pareça, eu sei que não precisa pular pra usar Firejohnsons. Eu sei que chega. E vamos ruxar nele, né? Meu amigo, e agora? Ah, deu pra colocar a escada. E vamos ruxar nele, né? Aproveitar que ele nem deve estar com 22 de vida já. Ó, meu amigo. Meu amigo, Chelebron. Que desafio ruim. Nunca mais... Meu amigo. Acho que esse desafio não foi uma boa ideia, não. E dessa vez eu vou comprar muita escada, meu amigo. Vira o homem das escadas. E o homem da TNT também. É bom comprar umas TNTzinhas, eu acho. Deixa eu subir aqui, ó. Que velocidade que eu subo, gente. O problema também é que eu não corro rápido nele, olha isso. Que correr pulando corre mais rápido. E eu só posso correr normal. Qualquer um consegue escapar de mim. Não é muito legal, não. E agora? Onde será que o cara tá? Hum... Parece que tem três vivos. É, tem dois vivos agora. Não, ali é o branco. O branco já morreu. Agora eu acerto o clutch. Ah, eu tô com medo, mas eu vou acertar. Agora foi, agora foi. Gostaram do melhor clutch da história? Clutch de dois blocos e meio de altura? Ou um bloco e meio, não sei. Eu vou acabar usando, mas eu vou morrer. Do jeito que eu sou. Hum... Não morri, não morri, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Agora falta o verde. Só falta um agora, meu amigo. Ah, onde você está, verde? Bem que... Ah, eu acho que tá ali, né? A liga dele provavelmente ele tá lá. É, o verde tá lá dentro. Olha ele lá. É, dá pra ver só um pedacinho aí, ele lá. Aí, tranquilão. Vamos roxar nele com a minha velocidade máxima. Subir a escada aqui, tomara que eu não caia. Meu amigo, já librava quase que eu caí. E eu tô com duas Farrie Johnson. Então acho que vou tacar uma aqui, pera um pouquinho. Subir um bloco aqui com a escada. Hum... Será que ele tá off? Ah, só porque eu falei, ele andou. Uma, duas... Quebra the Bad Band. Vamos pro PPF com a MxF. Nossa, o cara pegou fogo, que azar. Ah, GG. Big do Gigi's. Começamos aqui agora a segunda partida, Insanamente Insana. No mapa Temple. A lá vermelha ali. E vamos que vamos. O cara já tá vindo, nem ferrando. Nem ferrando, ele caiu. Ah, ele caiu no Void. Melhor pra mim, né? Já mandou a proteção de cama aqui, ó. Sem pular. Proteção Insanamente Insana. Toma. Agora vamos roxar nele. Ainda bem que ele fez um pouco de ponte aqui pra mim, ó. Um pouquinho. Cadê aqui? Tomara que chegue. Chegou. Ai, vou morrer, eu acho. Eu não posso fazer... Ah, ele caiu? Meu amigo, pela minha sorte ele caiu, hein. E eu não posso fazer mais a jogada de pular. É a ponte, eu coloco três blocos. Pulo do lado, dou um tapinha, não dá mais. É o PPF, que a mente é épico. Insanamente Insano, PVP. Provavelmente eu vou morrer. Se eu matar, é com o meu coração. Holy man, GG, GG. Vamos pro meio agora. E eu vou comprar a escada, hein. Eu não vou esquecer. A jogada que eu tô falando é essa daqui, ó. Ele coloca de lado daí. E agora vamos pro meio, tranquilão. Vamos comprar a escada. 48 escadas, meu amigo. E vamos pra lá, tranquilo, né. Com a Hacking Bridge aí, ó. Pra quem não conhece, ó. Essa é a Hacking Bridge. Tô chegando aqui no meio já com a Hacking Bridge. Depois de dois minutos e meio. E vamos que vamos. Tomara que não tenha ninguém aqui. E olha isso, meu amigo Charlie Brown, hein. Você tem coragem, hein, branco. Que que é isso? O cara gostou 249 materiais em lá. Nossa, o cara tá vindo pra mim. Com a Ninja Bridge ainda, hein. Não é um bom sinal. Nossa, peraí que ele tinha caído. Aí agora caiu. Eu não vou ir na ilha dele ainda porque, meu amigo, não quero perder essas esmeraldas, não. Nossa, a escada tortona pro lado. Meu amigo, agora eu ferro. Holy. Nossa, eu vou morrer agora. Agora eu não fico vivo mais. Eu não posso pular. Não. Peraí, o cara tá aqui em cima. Holy man, peraí. Ai, não, eu posso pular. Nossa, que ruim. Complicou o desafio. Será que eu não quero dropar a esmeralda, mas eu acho que vou ter que dropar. Não. Será que eu mato ou matei ainda? Como eu matei, meu amigo? Eu quero voltar pra minha ilha, tranquilo. Tranquilão, safe do safe. Não quero perder essas 8 esmeraldas, não. E o cara tá vindo atrás. Mano, nossa, mas aí não tem como ficar vivo mesmo. Tem como ficar vivo, sim. Gostaram do meu cachorro? Sabe como é o nome dele? Johnson's. Ai, meu amarelo tá vindo de novo, meu amigo. Tô tomando foco. Pra ajudar, eu não posso pular. Meu cachorro também não fica quieto. E aí, Johnson's, fica quieto. Brincou o nome dele, né? Johnson's, não. Eu perdi minha cama. E o cara vai morrer também, ó. Ou não. Deixa eu já comprar logo o pá, na real. Espada, armadura, armadura. Comprar duas ender pétalas, porque, meu amigo, tá complicado demais essa partida. E agora vamos ruxar, né? É o que dá pra eu fazer. E, meu amigo, olha aí. Só demora. Pra eu passar numa ponte, meu amigo. O cara tá com uma faribol em mim. Já era big do Didis. E o cara já tá aqui em cima. Ah, eu acho que eu vou indo atrás dele assim, tranquilão. Tomara que ele não me veja. É bem que agora ele já me viu, né? Virou pra trás. Ah, eu tenho uma ender Johnson's. Uma faribol, quer dizer. Acho que eu vou usar ela agora. Só deixa com o meu golden apple. Uma de golden apple. Eu vou fazer isso daqui, ó. Tá aqui, ali. Tá com a ender pill. Quebra a cama. Vou morrer, quer dizer. Não quero morrer. Quebra a cama a tempo. Quebra a cama a tempo. Quebrei. GG, GG. Agora só falta o último. O Mr. Settle. Sato, sei lá. Comprar outra faribol, os maçãs. Esse daqui. Um baldão. E vamos. O ruim é que eu gastei duas ender pill pra matar um cara só, né? Mas pelo lado bom eu tô vivo. Se eu não tivesse que comprar duas ender pill, eu tava morto. E agora deixa eu subir aqui, ó. Do jeito mais rápido possível. Olha. Que velocidade. Eu não sei se ele tem cama. Deixa eu ver rapidão aqui. Score board, man. Score board. E ele tem cama. Ferrou. Confesso que não é tão legal ele ter cama, não. E ele tá vindo aqui. Eu não vou PVP ali nem ferrando, já que eu não posso pular. Eu vou esperar ele vir aqui. Pra depois eu ir um PVP epicamente épico com ele. Deixa eu comprar uma Fire Johnson. Já sei, vou fingir, ó. Finge que eu tô comprando as coisas. Eu acho que ele vai me irritar. Daí eu viro com tudo. Que nem o Haki. Nossa, meu cara tá com uma faribol em mim. Vamos pro PVP epicamente épico. Tomara que eu não morra. Matei ele com triste coração. Nem eu sei como mais matei. E ele não pegou nenhuma esmeralda. Isso daí é meio triste, hein. Ele podia dropar oito esmeralda pra mim assim, ó. Só pra me ajudar um pouquinho. Ela ajuda a básica. Só uma pequena ajuda. E eu acho que antes de eu ruxar nele... Ah, ele nem ferrando. Ele pegou as esmeraldas e ele guardou em algum lugar a esmeralda que eu sei. Porque ele não dropou nenhuma. Onde ele guardou será? Me fale. Nossa, só demora pra eu subir aqui, meu amigo. Pelo menos uma esmeralda ele guardou em algum lugar. Ele dropou aqui, ó. Bem que ele tá vindo, na real não tá. Cinco esmeraldas. Seis, sete... Ah, peguei uma do nada. Seis, sete, oito. G, 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 G. Eu acho que eu vou comprar duas enderpetalas. O cara mandou outra hard no porquê. E o cara é bom. O cara é nível 50, meu amigo. O cara deve jogar o dia inteiro. Então eu vou tomar um cuidado extra aí, hein. Se eu ganhar essa aqui, meu amigo, Filipe, eu sei como eu ganhei. Vamos voltar pra minha ilha já, né. Do jeito mais lento possível. Fazer o quê? Olha a velocidade. Como que eu tenho que tomar cuidado na ilha? Porque se o cara atacar uma fireball, já era, hein. Ai, ferrou. Ferrou muito. Muito hardcore, hein. Ferrou não, ferrou não. G, 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 G. O cara desconectou. Meu amigo, Shari Brown, eu acho que o GG, hein. Se ele não voltar, é GG. Mano, eu vou até dropar essas esmeraldas no Void. Não sei se foi uma boa ideia. Isso não foi uma boa ideia. Se ele voltar, meu amigo, ferrou muito. Por favor, não volta aí, hein. Se você voltar, estou ferrado. Eu acho que eu vou ganhar. Já faz um tempinho que ele saiu da partida. Tomar, eu espero. Espero mesmo, hein. GG. Meu amigo, ainda bem, hein. Ainda bem. Começamos aqui agora a terceira partida insanamente insana. E a lua tem formato de banana. Tomara que o cara não tenha subido uma torre. Ah, ele não subiu, não subiu. Ué, ele quitou ou não? Eu estou ficando louco. Eu acho que ele quitou. É, ele quitou, GG, hein. Que pena, hein, galera. Que pena que ele quitou, hein. Cheguei aqui no meio e descobri que eu não consigo pegar esmeralda sem colocar uma escada aqui. E não vai ser tão legal isso não, hein. Pegar todas, meu amigo. E eu estou com 12 esmeraldas, meu amigo. Shari Brown, acho que eu vou comprar um arcão. Deixa eu comprar um arco insanamente arcado. Vou comprar um arcão. Big do Big. Armadura. Faridjonson e já era. Agora vamos. Ele pode correr muito tranquilamente. Eu não consigo nem chegar perto. Nossa, era bom eu comprar speed, né? Mas eu esqueci porque eu sou bom. Mas é bom comprar speed. Pelo menos agora eu sei. E meu amigo é muito lento de jogar nesse desafio. Meu amigo. Eu demoro muito tempo para alcançar ele. Oi, 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 oi. Estou vivo? Só vou tomar cuidado para eu não morrer agora. Olha, meu amigo. Pegando fogo. Tudo mais. Se eu tampar fogo. Nossa, eu não comprei machado. Machado nem espada. Machado nem espada. Machado nem picareta. Nossa, eu vou morrer. Não consigo pular. Holy man. Estou vivo? Estou vivo. Eu não sei como, mas estou vivo. E o cara já está vindo atrás de mim. Agora vamos ao PVP insanamente insano. Insanamente insano, mano. Nossa. E agora o que eu faço para vir aqui? Eu tenho uma Fireball. Só que eu tenho medo de usar ela porque eu não consigo pular. Então, tipo, muito provavelmente eu vou usar ela errado. Isso que vai complicar a situação. Eu não vou usar arco assim porque, se não... Espera aí. Pulou? Eu não gosto de ficar usando arco assim, tipo, para ficar fludando, cara. Eu acho feio. Eu gosto de usar só para fazer jogadas insanamente insanas. Bem que nesse desafio eu não posso pular. Então, acho que vale a pena usar arco sim. Porque, meu amigo, já está difícil o suficiente. Ele já está aqui de novo. O que eu faço agora, hein? Será que eu estou com medo? Ele está protegendo mais a cama ainda. Espera aí. Cinco. Aí, já matei. Será que dá tempo de eu quebrar? Tomara que dê. Por favor, por favor. Deu, deu tempo. Tranquilo, tranquilo. Nossa, agora feio a situação. Nossa, agora feio a situação. Pelo menos a gente tem marcada. E também eu estou percebendo, fazendo esse desafio, que, meu amigo, as partidas estão demorando o dobro de tempo para acabar, hein? Se não for o triplo. Se não for o quadruplo. Quadruplo? Acho que não é assim que se fala, não. Quadruplo. Quadruplo. Não é quadruplo sim agora? Nossa, é quadruplo. Eu acho que é quadruplo. Eu acho que é quadruplo. Palavra estranha. Ah, eu não sei se eu vou conseguir pegar porque ele já está vindo para mim, hein? Na real, acho que eu sei uma estratégia boa para fazer. Desde que ele estiver chegando perto, agora eu uso a Fire Johnson's. Ai, não deu certo. Por pouco. Peraí, não. Meu amigo, Shari Brown. Ah, o cara está usando as Fire Bom em mim. E agora... Nossa, deu para ele comer massa tranquilamente, né? Isso que é o problema. Tentar combar ele. Pelo menos tentar. Peraí. Aí, GG. Big do G-D's, hein? Big do G-D's. Meu amigo, que desafio difícil. Holy Day, Holy Day.